Saudações nipônicas Frente Vamos ver o que temos aqui E o que nosso amigo Luigi vai enfrentar nesse momento Ah caracas, perdi duas moedinhas Mas recuperei aqui A terninha Tem um coraçãozinho aqui pra nós não? Não tem Ai caracas E um desses fantasmas que ficam aqui Ele trabalha muito com o morcego Que morcego Ai caracas Isso, voltamos a 100% de life Agora aquela portinha Se não me engano é essa Vamos ver se é essa Let's go Luigi Abrindo a famosa portinha O que será que tem do outro lado? Aqui parece uma lavanderia Tem uns produtos de lampeza Lava roupa Luigi vai lavar roupa aqui E será que ele vai aprontar aqui Fantasmas Mais fantasmas Fica me dando soco Não Vou te pegar rapaz Oh Lele Peguei Ele tampou até o olho pra ela não pegar no olho dele Ele tá ficando esperto Eles tão ficando esperto esses fantasmas Será que tem mais fantasmas aqui? Luigi Ai caracas tinha um cogumelinho pequenininho Esse cogumelinho aqui não é bom não Ah Ele tá me seguindo Subiu, subiu, subiu É o fantasma apaixonado De novo Meu Deus do céu Cansei de você Não quero ver você que não Coma Lele Ai 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 Que sembrar que tem aqui Oh! Olha o chapeuzinho do Mario ali pessoal Oita Oh meu Deus Ah peguei Que massa Ai Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês Ai caracas Vem cá rapaz Porque eu me dando trabalho Eu sou Olha o homem do dedo que me ajudou meu Calma Vamos chegar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Peguei? Ah não Olha de novo porrada né Tá dando risada Bobão né Peguei você rapaz Cadê, cadê, cadê É Ui Yes Oh finalmente O que temos nessa linda caixona Dinheiro Ué que massa Estamos ricos Quem quer dinheiro Haha Quem quer dinheiro Eu também quero E aqui tá piscando Ah Era falso Isso Aqui é a pegadinha do malandro Se clicar aqui ó Já era Vai bater no Luigi Então amigos Vocês viram que eu peguei aqui um chapeuzinho do Mario né Então aqui temos um inventário Uma coisa que eu não mostrei pra vocês ainda Então todos os itens que a gente vai coletando Pegando aqui no game Vai ficando aqui Olha que interessante Nesse momento Eu peguei aqui do lado direito Tem um chapeuzinho do Mario Então Tudo que o Mario tem por exemplo O seu lindo Sapatinho Chulé zento Vamos ter que achar A sua limpinha A sua luvinha também Outros itens também A gente vai Que eu não me lembro agora A gente vai ter que pegar No decorrer do jogo Vocês vão ver Então primeiro foi o chapeuzinho Que legal Então vou sair daqui Que temos uma portinha Vamos ver o que tem aqui dentro Essa porta Tudo escuro Que medo Tem um rato Tem um fantasma Uma luigi Pega ele Tem um rato Temos aqui Ah não Uma velhinha Uma velhinha Que solta foguinho Ah tem um esmeralda aqui Peguei Peguei Olha lá Que massa Apareceu no gameboy Negocinho Agora temos aqui O negocinho Tem fantasma aqui Não O luigi Não tem Então não tem mais nada Tem dinheiro Ah tem dinheiro Uh lele Que massa Pega esse dinheiro aqui Pra nós Olha tá tudo luigi Que é muito importante A gente pegar tudo o dinheiro Ah não tem mais nada A barra tá limpa Aqui a pegadinha Pegadinha do malandro Glu 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 Vamos sair daqui Tal tal Então vamos aqui Procurar onde nós temos que ir Então vocês viram aqui No outro vídeo O luigi O seu poder né De sugar Vantagem O seu lindo Aspirador de pó Agora tem o poder De soltar fogo Então aqui temos Aquele candelabro Candelabro Eu acho que é candelabro Fantasmagórico E o que a gente vai ter que fazer Júnior? Vamos ter que acender Vamos ter que acender Vamos acender Agora pra vocês Olha que massa Acendi E vamos enfrentar o fantasma Vamos pegar ele Júnior Temos que seguir ele Vamos seguir ele Ele tá devagarzinho ainda Só que ele vai ficar Rapidinho Ele vai tomar um poder aí E vai ficar aqui no Sonic Ele vai começar a correr Cadê ele? Olha o narizão doente Boing 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 Oi Olha Vai ter que ficar seguindo ele Ele deu olé Agora ele tá começando mais rápido Vem cá Vem cá Vem cá rapaz Deixa eu pegar Olha ele aqui Não É mais vocês Tão mesmo Vamos enfrentar ele aqui Nesse local Cadê ele? Cadê ele? Ah não tá aqui não É aqui dentro Achei que era lá Como é que mata ele Júnior? Ele correu tanto que ele cansou Ele sentou o bobão Agora a gente vai pegar ele Segura Encoderado na mão Soltando os cogumelinhos lá Pra entretizar o Júnior Não, não vai não Segura aqui Que massa O Luigi vai detonar Detonou Pegar esses pérolas Acho que é pérola mesmo Pérola gigante Vamos abrir essa caixola que temos aqui Não é o Mario não Outra chave Mais uma chavinha, onde vai abrir agora? Vamos olhar aqui No nosso Game Boy War É Estamos aqui Vocês se lembram naquele lugar Até que o Toad estava lá Um banheirinho, até que eu achei uma chave Fedorenta dentro do vaso sanitário Então é ali pertinho Então eu vou ter que ir lá Então vamos lá agora Está tudo certinho Peguei esse fantasma Aqui não é Pegadinha Vamos aqui Ok Agora vamos ir de Au Deixa pra lá Deixa esse fantasma Pra lá Onde é que será que é? Sai daí Luigi Olha Ah, eu acho que é essa daqui Uh, Lelê Agora vai acontecer uma coisa muito legal Pra quem nunca jogou esse game E está vendo pela primeira vez Vocês vão ver uma coisa muito bacana Que é, Júnior? Não, vocês vão ver agora É isso daqui Uma sala repleta de instrumentos musicais Quem gosta de tocar instrumentos musicais Música também é cultura Além de jogar games É interessante que vocês praticarem Assim, tocarem umas músicas Aprender a tocar guitarra Cantar E aqui é uma coisa muito interessante Então nós estamos numa sala Que tem um monte de instrumentos musicais Então O fantasma que está aqui Ele é um tocador Ou uma tocadora Instrumentista Agora vamos mexer aqui Nesses negocinhos Olha que legal que vai acontecer Olha a musiquinha Música do Super Mario Bros E todos os instrumentos aqui A gente vai ter que tocar E vai entrar no ritmo Primeiro foi esse Plim, plim, plim Agora é o Plom, plom, plom Mexer nesse também A música vai ficar bem completa Vamos aqui nesse negócio aqui Ó Nesse Plim, plim, plim Plim, plim Esse Plim, plom, plom Ó que massa a música ficou Falta mais alguma coisa Vamos aqui nesse piano Olha o que vai acontecer Outra monstrenga Aí monstrenga Tá tocando aí No seu pianinho Música do Mario Que massa E aí Você não sabe onde está Meu irmão não? Sei não Seu irmão não está aqui não Ai credo Que coisa mais feia Tá com uma música pra mim Garotinha Ai é pra já Qual música você quer? Pode ser essa? Pode Então vamos Que massa Olha o Luigi Pagando pau pra música Tá todo todo Olhando pra ela Tá enfeitiçando ele Hummm Parou Tem mais alguma música Que você gostaria? Ah Pode ser essa aqui Essa é fácil Moleza Olha o que vai acontecer O Luigi Deu mal Ela nota musicais voando E eu tenho que sugar Tudo esse negócio Entra aqui Vem cá Vem cá Vem cá Só doida Uhul Rapaz Que massa Vem cá Vem cá Vem cá Não deixa ela escapar Essa aqui dá um trabalho Que ela fica correndo pra cá Coisa doida Olha lá Olha o tanto Que massa Direito no chão Ih peguei ela Já era Tá aqui dentro do respirador de pó Toca alguma coisa agora aí Toca o respirador de pó Agora tá presa Tem alguma coisa aqui Tem um fantasma bull? Tem Mais um bull aqui Vamos lá Luigi Vamos pegar ele Vamos bater Aqui lá Isso 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 Para com isso Isso Mais um Olha Sete Até agora Daqui a pouco A gente consegue chegar nos cinquenta Salvando My game My game meu Tá salvo Agora vamos aqui Pegar essa chavinha Uhul Rapaz Que massa Mais uma chavinha pra nós Pra nossa coleção Pra gente poder abrir outra porta E agora onde que é essa porta? Bendita porta Acho que tá perto Acho que sai daqui Hum Eu acho que eu lembro Será que eu lembro? Vamos ver então Ok Chavinha pega Onde que é? Sai desse negócio aqui Queria tocar mais um pouquinho Não dá pra tocar? Ah sim Olha que massa Tchau tchau Vamos ver onde que é Vamos ver onde que é Não é aqui não é aqui não Sai daqui Se não quer vocês Vem pra lá Acho que é aqui Chega aqui Acho que é esse ponto aqui Yes Que fantasma é agora Juno É o fantasma glutão Fantasma que gosta de comer um montão Olha aí o tanto de casca de banana Que ele jogou aqui no chão Seu porcão Olha que isso meu Aí ele lá comendo Devorando Como é que mata ele Então Pra matar esse fantasma Gorduchão aqui A gente vai ter que acender primeiro Essas velas Acho que tá na mesa Vamos acender Pra ficar mais bonito Né Olha lá Olha a musiquinha Quer dizer o que que liberou alguma coisa Agora a gente vai ter que sugar a comidinha dele Vamos sugar a comidinha dele Aí lá vai ficar doidinho Vamos ver A disputa de quem suga E quem come mais Ele tá comendo comida Ai legal E tem os fantasma Tem que pegar os fantasma também Ai caraca Pega ele Pega ele Caraca Ele sumiu Deu olé em mim Ah agora eu lembrei Tem que pegar os fantasma também Porque senão eles ficam servindo Ele aqui Vai colocando comida Olha lá Peguei esse Vem cá Garçom Aqui Essa mesa Vem embora Pega ele lá Caraca Caraca A comidinha dele tá quase acabando Pega, 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 pega Caraca Ai Vai ter que pegar esse fantasma primeiro Achei que dava pra Pra tirar Aí daqui Isso Aí não tem mais ninguém pra abastecer a comidinha dele Agora vamos pegar essa gororoba nojenta aqui Olha lá Sobrou tudo esse negócio dele aí Olha lá Agora ele não tem mais nada Garçom Cadê vocês? Tá aqui dentro das pedras de pó do Luigi Vai ficar doido Essa agosto de fogo Tem que ficar desviando Só que o que acontece Ele é muito grande Muito pesado Ele vai ficar cansadão Então ele vai ficar jogando essas bolas de fogo Até cansar Aí quando ele ficar cansado É a hora da gente A gente partir pra cima assim E sugar ele pra dentro do O aspirador de pó Vamos lá Tá cansando já? Tá cansadinho? Tá não Olha Caracas Ele é forte hein Eu acho que esse aqui Ah lá ele cansou Pega ele lá Isso Luizinho Pega, pega, pega Pega um esmoço Será que ele vai caber aqui dentro? Sei não hein Tá muito grande esse negócio Caracas Vem cá Seu grandão E o amigo que vos fala Também é muito pequenininho né Nem um pouco Olha lá quem é massa Ele vai de novo jogar fogo Ele não tá mais comigo Ele tá furioso Vai faltar pouco Pra pegar ele Cansou rápido agora hein Ai Luiz Olha Olha isso aqui Tá dando trabalho Quanto maior o faltado Mais trabalho me dá Yes Agora mais uma caixinha Pra nós Vamos lá Luiz Ver o que temos aqui Vamos pegar esse negócio aqui Essas pérolas Vamos aqui ó Oh dinheiro de novo hein Tá que nem no New Super Mario Bros Dois Que massa Vamos aqui Pegar as moedinhas Tá aqui um papelzinho de dinheiro aqui Isso Tem alguma coisa aqui? Tem mais dinheiro Moçada Tá cheio de dinheiro hein Caracas Queria ganhar esse dinheiro na vida real Então tá aqui Mário Mário Tá aqui Mário Tem dinheiro aqui também Ah Bolinha Bu Não tem nada Então aqui tá limpo ó A área Aparentemente Tá me dizendo que tem alguma coisa aqui Mário Onde será que tá hein Tá vermelho Por que ele tá nessa cadeira? Que estranho Tá dizendo que tá vermelho aqui Mário Meu buscador de fantasma Mário Acho que não tem nada não Acho que é pegadinha Acho que era só aquela bolinha mesmo Vamos aqui na próxima Ah Ele tá aqui mesmo Tá escondido safadão Pega ele Pega ele Deixa ele fugir não Isso 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 Onde ele foi agora? Ah Deve tá aqui Talvez O que será que tem aqui? Essa parte Nada Nada Sumiu aquele fantasma Ai Como ele caiu na geladeira Meu E ele é gelado Esse aqui tem que derreter Ele Derreter Júnior Derreter Tem uns fantasma Que tem poder de gelo E tem fantasma Que tem poder de fogo Porque esse aqui Ele é de gelo Então Como é que faz pra Acabar com ele Derretendo ele Com fogo É difícil essa parte aqui Porque tá cheio de fantasma Tem um aí Ai caracas Quase que Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos lá Quem é maior Isso 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 Ai caracas Ainda bem que não soltou Meu coraçãozinho Isso tá com 43 Eu preciso de mais poder Oh Mais uma caixona pra nós Vamos ver O que tem nessa caixa Ah Outro upgrade Agora Além de soltarmos fogo Nós vamos poder Congelar as coisas Isso mesmo Congelar Congelar Então alguns Fantasmos aí Que tem fogo A gente vai poder Congelar E coisas do tipo Congelar Não Ah não é congelar Esse não é de congelar Esse aqui é de soltar água Ah é verdade Meu Deus do céu Tô confundindo Desculpa É que tem uns aí De congelar E tem que soltar água De fogo Esse aqui é o de água Confundir a cachola Pô gente Você falou que era de congelar E agora não é Ah mas eu esqueci meu Confundi minha cachola Desculpa De novo né Esse aqui é de água Então explica de novo pra nós Então tá bom Então esse daqui Que eu acabei de pegar Ele vai dar um upgrade Pra mim poder apagar coisas Então sei lá Tá pegando fogo Eu posso jogar água nele Coisas do tipo assim Molhar algumas coisas Que precisam ser molhadas Algumas plantinhas Que vocês vão ver daqui a pouquinho Ok Daqui a pouquinho Não vai ficar pro próximo né Vamos lá então Ok Então tá Estamos aqui nessa cela Agora a gente pode pegar Um pouquinho de mizu aqui Pra quem não sabe O que é mizu hoje É água Mizu em japonês é água Olha lá Mizu Pegando um pouquinho de água E mudou lá o desenho E agora temos Essa possibilidade De apagar O fogo dessa porta Só que tem um porém Não vou poder mostrar Pra vocês agora Vou mostrar pra vocês Só na sexta parte Do detonado Do Luigi Mansão Então meus amigos Fica a surpresa pra vocês O que será que o Luigi Vai enfrentar depois Nessa porta Vocês estão gostando? Gostou? Clica no gostei Favorite o vídeo Não se esqueça De se inscrever no meu canal Muito obrigado pela atenção E Luigi Como sempre Mario Tchau Tchau Mario Tchau 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 Tchau